Chalier Golf Como parar de fumar? Bauru SP 2021 Essa é uma edição especial, para reprodução e transmissão da obra por quaisquer meios é necessário amor ao próximo. Experiência do Sr. José Meu amigo, minha amiga, hoje já tem mais de 10 anos que parei de fumar e ao ver o sofrimento das pessoas com câncer nos hospitais lotados, e as tantas outras escravas desse vício maldito, sinto que preciso fazer algo a respeito. Provavelmente serei perseguido pois estou mexendo com forças muito poderosas, por isso quero aqui humildemente pedir seu apoio nessa jornada. Me ajude a fazer com que a mensagem desse livro chegue ao máximo de fumantes possível. Pense na possibilidade de doar um exemplar para alguém que sofre, alguém que está colocando sua família em risco às vezes até sem saber. Doar um livro que pode salvar uma vida é um gesto de amor. Tenho um sonho de criar uma ONG, de combate ao fumo e desenvolver melhor esse método para que o máximo de pessoas possível possa se libertar desse vício. Peço que, se você sentir no seu coração, me apoie nessa jornada, e se sentire por livre arbítrio quiser, utilize esse método e pare de fumar também. Desejamos que esse conhecimento possa alcançar o maior número de viciados em tabaco em nosso país. As pessoas precisam saber que existe uma saída, existe uma chance. Sim, se nos unirmos, podemos libertar milhares de brasileiros e brasileiras do cigarro. Esse é o meu grande sonho e nossa meta. Muito obrigado por sua companhia e seu apoio. Só o fato de você me acompanhar até aqui, já fortalece esse movimento. O que fazemos em vida, ecoa na eternidade. Maximus. Mas tudo bem, já sabemos que o método funcionou para tantas pessoas, que foi simples e indolor e relativamente fácil parar de fumar, e parar definitivamente. Porém, como é esse tal método que o senhor José passou? A ideia que ele teve foi a seguinte, após fazer um estudo de como funciona o mecanismo do vício, ele detectou que são praticamente dois vícios em um. Ou seja, o hábito de levar o cigarro até a boca, ou de estar com o cigarro entre os dedos é um vício, e a adicção do cérebro e do sistema nervoso do fumante a nicotina é outro. Descoberto isso, ele então começou a procurar uma maneira de suprir essas duas necessidades simultaneamente. A princípio pensou em um chá de folhas de fumo, mas o gosto se tornou horrível e não funcionou, pois também, ficar com uma xícara na mão o dia inteiro não ia dar muito certo. Foi quando ele teve contato com uma matéria que falava de um inventor chinês que criou um cigarro eletrônico. Ao pesquisar sobre o assunto, descobriu que vários americanos estavam construindo eles mesmos cigarros eletrônicos para se livrarem do cigarro de papel. Eram aparelhos artesanais geralmente constituídos de uma pilha, uma resistência enrolada em um pavio de fibra de vidro e um pequeno recipiente com aquela substância usada nas máquinas de fumaça dos shows de rock, e também uma pequena porcentagem de nicotina. Então ele pensou, isso pode funcionar, se assemelha ao hábito de levar o cigarro até a boca, e tem o vapor, imitação de fumaça, que possibilita levar a nicotina até o cérebro. Para a experiência que tinha em mente, precisava adquirir um aparelho desses, mas que fosse seguro. Precisaria também de um método eficiente de dosar a quantidade de nicotina para gradativamente ir desviciando o cérebro. Assim como ele foi viciado gradativamente, suspeitava que poderia fazer o processo rever-se conforme a dosagem de nicotina na mistura do líquido fosse diminuindo, seu cérebro também fosse se acostumando com menores níveis de nicotina até a completa libertação da dependência química. Depois disso, passaria a diminuir o hábito de levar o aparelho que estava substituindo o cigarro até a sua boca, até que, também, acontecesse a libertação do próprio hábito, segundo o senhor. José me confidenciou, desde que se aposentou, passou a meditar sobre o mecanismo do vício. Ele estivera por muito tempo atacando a parte visível, o cigarro, e por muito tempo tinha subestimado a parte invisível, nicotina e hábito. Se ele atacasse essas partes, essa seria a sua melhor chance de se libertar da parte visível. A maioria dos fumantes não percebe a sutileza disso. A pessoa fica nervosa e briga com todo mundo porque o cérebro está sentindo falta da nicotina. E a pessoa fica irritada porque o corpo está sentindo falta de seu brinquedo que fica entre seus dedos e leva prazer e relaxamento para seu cérebro, ou seja, o cigarro aceso. Ele resolveu tentar adquirir e fazer o experimento com o cigarro eletrônico justamente porque com o chá, não seria possível promover a diminuição gradativa da dosagem de miligramas de nicotina na mistura. E uma vez que terminou o estudo, passou para a fase da viabilidade. Sim, pois o cigarro eletrônico chinês original não serviria para o experimento por não ser possível, assim como o chá de fumo, interferir na dosagem. Ele vem lacrado e não é possível manipular o líquido. Restou como alternativa encontrar algum artesão americano que vendesse o cigarro eletrônico que eles estavam criando. Para ele não seria difícil pois tinha parentes que moravam lá. Através de tal contato lá nos Estados Unidos, ele conseguiu adquirir dois bons aparelhos e as substâncias necessárias para confeccionar o líquido. Também conseguiu um pouco de ciência de tabaco. Seu pessoal nos Estados Unidos despachou os produtos para ele aqui no Brasil via serviço postal e tudo foi entregue na sua casa. Daí em diante foi só comprar alguns artefatos e montar seu pequeno laboratório e testar o experimento. Dentre a decisão de comprar o aparelho eletrônico de vapor e todos os produtos e utensílios que precisaria para seu experimento. O senhor José me disse que levou, naquela época, dois meses. Depois de 60 dias de trabalho e espera, ele tinha tudo o que precisava. Tinha um aparelho que imitaria o cigarro e ludibriaria o hábito. Tinha um líquido que imitaria a fumaça e levaria a nicotina até seu cérebro. Dentro de suas pesquisas, ele descobriu já fazer muito tempo que a indústria do tabaco mistura amônia ao fumo para a nicotina se tornar mais viciante e fazer as pessoas querer fumar cada vez mais. Então ele concluiu que, uma vez que a nicotina do cigarro eletrônico não possui amônia, seria mais fácil também se desviciar dela. Nesse meio tempo se aprofundou nas investigações e encontrou que no uso do cigarro comum ele podia chegar a ingerir um teor de 40 miligramas de nicotina durante um dia. Isso correspondia aos quase três maços que fumava diariamente. Decidiu que iniciaria o processo com uma dosagem de 30 miligramas na composição de seu líquido e assim que sentisse que seu cérebro se acostumara com essa dosagem, diminuiria para 21 miligramas. Mais uma vez que se acostumasse com essa nova dosagem, diminuiria de novo para 10 miligramas de nicotina na mistura. Por último, outra vez que se acostumasse com a nova dosagem, diminuiria novamente para 5 miligramas. Assim que seu sistema nervoso estivesse tranquilo com essa nova dosagem, então usaria apenas o líquido inerte e sem nicotina nenhuma, pois seu cérebro já estaria quase livre da dependência química e a partir de então, terminaria de vez com a dependência química ao mesmo tempo que passaria a atacar o hábito de estar com o cigarro na mão. O hábito de levar o cigarro até a boca, tragar e soltar a fumaça, pois caso chegasse nesse estágio já seria uma grande vitória e contava com a possibilidade de já não fazer sentido nenhum para sua mente manter esse hábito uma vez que não proporcionaria mais nenhum prazer químico. Com o tempo talvez o abandonasse por esquecimento. Eram conjecturas, porém muito bem fundamentadas, pois milhares de pessoas estavam conseguindo substituir o cigarro comum por cigarros eletrônicos caseiros nos Estados Unidos. Tinha certeza absoluta que era sua melhor aposta e seria, também, algo que valeria a pena tentar. Se lembra que disse no começo que o senhor José teve uma ideia que o fez parar de fumar imediatamente, de forma simples e sem sofrimento nenhum? Não é o que está parecendo, não é mesmo? Mas calma, preste atenção no que aconteceu a seguir. Tudo pronto e testado, mas o senhor José, como era um homem já experimentado nas recaídas, tinha dois pacotes de cigarro em casa, de reserva, como garantia, caso não funcionasse. Estava tomando um café e fumando tranquilamente um cigarro de tabaco enquanto preparava o líquido na dosagem correta conforme um amigo farmacêutico lhe orientara. Colocou uma gotinha de essência de tabaco para imitar o cheiro. Misturou bem. Carregou os dois aparelhos e encheu os reservatórios de líquido e ainda fumando. Deixou o cigarro de papel no cinzeiro e resolveu dar uma tragada para ver como era aquele troço. Achou um pouco estranho e a fumaça era um pouco mais encorpada. Deu outra tragada e percebeu ser exatamente igual a fumaça do cigarro. Ficou bem surpreso e correu para mostrar a sua esposa. E ela lhe perguntou se não seria perigoso aquilo. Ele lhe respondera que sim. É claro que era perigoso. Era nocivo como cigarro. Tinha nicotina. Mas se tudo desse certo, era também sua grande chance de se livrar do perigo. Bom, o cigarro de papel foi esquecido queimando lá no cinzeiro. Ele seguiu fumando o resto do dia no aparelho. No exato momento que deu a primeira tragada para testar, já não quis mais saber do cigarro comum. Ou seja, abandonou o cigarro de tabaco instantaneamente. De madrugada acordou, pegou um cigarro eletrônico que estava no criado mudo, deu umas duas tragadas e dormiu tranquilamente. Acordou pela manhã, foi direto para a cozinha atrás de um copo de café. Sentou-se na varanda, tomando um café quentinho e dando baforadas no cigarro eletrônico. O dia passou. A semana se foi por mais incrível e inacreditável que fosse. Não sentia a mínima vontade de fumar o cigarro comum. Passou seus pacotes de cigarro para sua esposa. Sentia que não precisaria mais deles. O cigarro eletrônico lhe substituíra completamente o cigarro de papel. Depois de mais de trinta anos o milagre havia acontecido e ele estava há mais de uma semana sem tocar em nenhum cigarro convencional. Como sua esposa viu que estava funcionando, resolveu tentar também. E mais uma vez, desde que ela experimentou, instantaneamente parou com outro tipo de cigarro. Na primeira evaporada que deu estava tremendo de medo, mas conseguiu. Deu um sorriso. Passados dois dias ela estava feliz pelo fato de não ter mais o horrível cheiro do cigarro grudado em suas roupas. Voltaram a sentir o cheiro dos alimentos. O cheiro das rosas. Estavam como duas crianças que acabaram de encontrar um novo e emocionante brinquedo. Por fim, decidiram se livrar de tudo que era cigarro de tabaco que tinham em casa. Seguiu o plano de diminuir gradativamente o teor de nicotina à risca. Não foi tão difícil a reversão cerebral da dependência. Depois de dois meses ambos estavam fumando já apenas o líquido. Sem nicotina nenhuma. Aos três meses sua esposa abandonou também o cigarro eletrônico. Ele aos quatro meses deixava-o apenas ao lado de sua escrivaninha e raramente dava uma evaporada. O hábito finalmente foi embora. Mas por precaução, em caso de passar algum nervosismo ou para evitar alguma armadilha do cérebro, mantinha sempre a mão. O senhor. José era outro homem quando conversei com ele e me explicou todas essas coisas. Agradeci-lhe e fui confiante em busca do meu milagre também. Precisava descobrir como conseguir o cigarro eletrônico, pois não tinha nenhum parente que morasse nos Estados Unidos. Como iria fazer? Agradeci-lhe e fui confiante em busca do meu milagre também. Agradeci-lhe e fui confiante em busca do meu milagre também. Agradeci-lhe e fui confiante em busca do meu milagre também. Agradeci-lhe e fui confiante em busca do meu milagre também.